Muito bem pessoal, estou aqui com o Sargento João, ele que é o comandante aqui do grupo de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Balneário Camboriú, para falar sobre um assunto importante que é a abertura de um curso de formação de guarda-vidas. Sargento, é um curso específico para guarda-vidas aqui em Balneário Camboriú, como é que funciona? Isto, é um curso que vai começar agora dia 29 de outubro, vai até dia 30 de novembro aproximadamente, são cinco semanas de curso. O curso é todo dia de manhã, de segunda a sexta-feira, das oito ao meio-dia. Então, nesse curso, eles vão aprender a fazer salvamento aquático, atendimento para hospitalar, toda a parte de salvamento aquático, em específico trabalho de praia, tá? Então, esse guarda-vidas, esse aluno, para ser guarda-vidas, ele tem que fazer uma prova para entrar no curso, ele tem que fazer uma prova de 500 metros e a corrida, e essa vai ser a classificação do curso, para iniciar o curso. Nós temos 50 vagas para iniciar o curso. Não quer dizer que se esses 50 forem aprovados, eles vão trabalhar. Vai ser conforme a escala de serviço e a necessidade de trabalho na praia em Balneário Camboriú. Sargento, o senhor falou que a prova, o curso começa a 29 de outubro, mas tem uma inscrição também para isso, né? Isso. As inscrições começaram hoje, dia 20... não, perdão, dia 30 de setembro e vão até dia 18 de outubro. Então, a gente tem um período aí de uns 20 dias, aproximadamente, de inscrições. E aonde pode ser feita a inscrição? As inscrições são feitas pela internet, a gente tem o edital, já foi colocado em redes sociais, tá no Face do Batalhão, no Instagram do Batalhão também, e estamos também jogando nas redes sociais ali na parte do WhatsApp, no aplicativo de WhatsApp. E, Sargento, o que é necessário? Quais são os critérios para o pessoal se inscrever? Existe, idade? Como é que é? É, ele tem que ter no mínimo 18 anos, tem que ter alguns requisitos, como a parte de saúde estar em dia, tem que ter um atestado médico para fazer atividade física, tem que ter idoneidade moral, não pode ter antecedentes criminais, enfim, no edital eu falo alguns requisitos que tem que ter. Então, depois dessa inscrição, daí sim, dia 29 inicia o curso para esses 50 que foram escolhidos nessa inscrição. É, o funcionamento é o seguinte, a pessoa vai fazer a inscrição e na inscrição vai ter um link do grupo de WhatsApp. Então, ali no grupo de WhatsApp a gente vai passar informações referentes ao curso, a data da prova que vai ser realizada, a data de início do curso, o local da prova, enfim, algumas informações importantes que a gente vai passar no grupo ali. Sargento, algum custo para a inscrição? Nada. O curso é gratuito, as inscrições também são gratuitas. E a aprovação, os escolhidos sabem se mais ou menos uma data? Então, o curso, o término do curso é final de novembro, aproximadamente dia 30 de novembro. A partir daí, a gente vai começar a fazer a seleção desses guarda-vírus, provavelmente os melhores colocados vão começar a trabalhar e vão reforçar o efetivo já existente na praia. Sargento, como é que acontece? Ano passado, essa temporada do Cabo Neuro tem guarda-vidas o ano todo, né? Correto. E aí, existem guarda-vidas. Como é que vocês já curtiram? Como é que funciona? É, esses guarda-vidas civis, anualmente, eles têm que fazer uma recertificação. Essa recertificação deste ano já aconteceu, a gente recertificou 49 guarda-vidas civis, eles já estão aptos a trabalhar na operação veraneia deste ano, tá? No final do curso de guarda-vidas, vai ter uma recertificação em conjunto com o curso. Então, são duas recertificações por ano, uma já aconteceu e uma irá acontecer no final do curso. Até o momento, nós temos atualizado, né? Uma lista atualizada de 48 guarda-vidas aptos a trabalhar este ano. E eles são acionados conforme a demanda também? Com certeza, com certeza. Conforme a demanda, aqui em Balneário Camboriú, a gente trabalha em todas as praias de Balneário Camboriú com atividade de salvamento aquático. Então, em cada praia, a gente tem guarda-vidas atuando diariamente.